Da UBSF do Jardim Seminário, os agentes de endemias partem para a ação de combate à dengue. Nesta terça-feira, os servidores da Prefeitura foram acompanhados por um grupo de acadêmicas do curso de Medicina de uma universidade particular da capital. Enquanto os agentes fiscalizam o quintal, as estudantes orientam a moradora quanto aos sintomas da dengue que podem ser confundidos com a Covid. Como eles têm insomas gripais, a gente já acaba confundindo. Só que a dengue tem aquela febre mais alta e aquela dor atrás do olho e as manchinhas no corpo que podem aparecer. E tem que tomar muito cuidado. Se você acha que está com dengue, sempre hidratar, porque a hidratação é o principal papel para a pessoa, aquele primeiro sintoma. Depois de duas epidemias seguidas, as notificações por dengue em Campo Grande estão em queda. Em 2019, foram registrados 44.871 casos e oito óbitos. Em 2020, foram 20.198 notificações e sete óbitos. E em 2021, foram registrados 5.288 casos e quatro óbitos. Este ano, de janeiro a março, foram registrados 1.369 casos de dengue na capital e duas pessoas vieram a óbito em decorrência da doença. Já as estatísticas da Secretaria de Estado de Saúde indicam um crescimento de 41% nas notificações por dengue em Mato Grosso do Sul. Na cidade de Dourados, o número de casos aumentou 67% na primeira quinzena de abril. Um morador de Aparecida do Tabuado foi a terceira vítima da dengue no estado, o que reforça a importância de se manter aqueles cuidados que todo mundo sabe, mas muita gente esquece de colocar em prática. O vasilhinho de cachorro sempre está fazendo higienização. Se a pessoa faz captação da água da chuva, está fazendo a higienização deste depósito. Principalmente, pratinho de planta, que é aquele clichê. Colocar a terra, não deixar a água acumulada em nenhum depósito, sem fazer a higienização correta, esse é o principal. E, claro, não jogar materiais que possam acumular água em terreno do Baljil, em vias públicas. No quintal da Nilza, não foi encontrado nada que possa acumular água. A funcionária pública ganhou parabéns da equipe. Elas já estão ligadas nessa ciência, na saúde, né? Então, estão trazendo coisas novas para nós. Então, é importante. E esquece, então elas vêm para relembrar, né? Então, vamos lá.